Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada pra você que me acompanha aqui no YouTube Brasil. Meu nome é Rony Vont, até o canal Certec Manutenção. Sejam todos muito bem-vindos aqui para mais um vídeo no nosso canal. Pessoal, seguinte, primeiramente quero desejar aí um Feliz Natal atrasado, né? Porque, se não me engano, Feliz Natal você deseja na véspera, mas enfim. O que vale a intenção, não sou o Rubinho Barrichello, mas estamos aí desejando, mesmo que atrasado, um Feliz Natal para todos. Como vocês podem ver pelas imagens aí, pessoal, nós vamos trazer mais um vídeo sobre o projeto do nosso drone, que nós já deveríamos ter montado, mas como vocês sabem que é difícil conseguir esses componentes, né? E para chegar aqui no Brasil demora um pouco, daí nós acabamos por demorar em montar. Os componentes que nos faltavam já chegaram, daí nós queremos dar agora um pontapé inicial para a montagem do drone propriamente dita. Eu quero apresentar mais uma vez tudo o que você vai precisar para montar um, caso você queira montar um parecido com esse que eu estou montando, certo? Eu quero aqui apresentar de novo os componentes para que você também faça a sua listinha aí, adquira e monte juntamente comigo. Pessoal, primeiramente quero mostrar aqui o frame, né? Para quem não sabe o que é um frame, não faz ideia do que seja, digamos que o frame é o chassis do drone, né? É a estrutura onde vai todos os outros componentes em cima, né? É como se fosse um chassis de um caminhão. A calceria vai em cima, a boleia vai em cima, o motor vai em cima. A mesma coisa é o frame. Eu estou usando um modelo aqui chamado de F450, né? Ele vem com esses dois braços, mas esses dois aqui, né? Eu escolhi nessa cor, é um vinho com branco e com essas outras estruturas aqui, ó, certo? Então, vamos usar esse frame. Certo? Além do frame, você vai precisar também de quatro motores, né? Eu estou usando esses aqui, ó, o A22-12 de 1000KV, certo? Você vai precisar de quatro motores como esse. Você vai precisar de quatro ESCs, né? Esses aqui são os componentes que fazem o controle dos motores, né? Esse daqui é o Simon KK30A, certo? É, você vai precisar de quatro unidades desse componente aqui. Além disso, você vai precisar de quatro hélices, logicamente, duas no sentido horário e duas no sentido anti-horário. Você vai precisar também de uma bateria. Eu vou usar essa daqui, a Lion Power de 5200 mAh. Além da bateria, você também vai precisar de um carregador específico para aquela bateria, né? Eu vou usar esse daqui, o IMAX B6. Logicamente, você vai precisar de uma placa controladora, né? Para comandar todo esse conjunto. Eu escolhi aqui a do Copter, a PM2.6, né? Existem outras placas. Teve até um camarada que falou aí nos comentários que eu escolhi uma placa complicada. Eu acho que no início que essa placa foi lançada, realmente ela tinha algumas complicações e alguns bugs, algumas coisas. Mas muita coisa foi corrigida, lançaram muitas atualizações e hoje está mais fácil de trabalhar com ela, né? Mas existem outros modelos, outras marcas que você pode adquirir, né? Aí fica a seu critério, certo? Eu vou iniciar com essa, posteriormente, sei lá, eu posso até fazer um teste com outras placas. Você vai precisar desses conectores aqui, os conectores boletes, né? Esse conectorzinho aqui é para você fazer a conexão entre os motores, ali, aqui, ó. Entre os motores e os ESC, certo? Você também vai precisar desses conectores aqui, o TX60, ó. Tem algumas conexões da bateria que você precisa usar esse conector aqui, certo? Deixa eu ver o que foi que faltou falar. Você vai precisar, logicamente, de um rádio. Eu estou usando esse FlySky aqui, de nove canais, né? Mas existem outros, você não vai precisar, você não vai, não teria que ser esse, né? Mas eu escolhi esse, por causa das funções, enfim. Você vai precisar de um rádio. E coisas que estão faltando aqui, mas que no momento não são tão necessárias, né? Para que a gente dê início à montagem, é um trem de pouso. Eu acho que eu vou tentar colocar uma foto aí do trem de pouso, certo? Mas ele já está a caminho, o meu trem de pouso. Sei lá, para lá, para o terceiro vídeo. É, lá para o terceiro vídeo ele já tem chegado para a gente. Daí a gente mostra para vocês. Mas é algo que eu posso fazer uma gambiarra até enquanto ele não chega, certo? Trem de pouso. Também eu vou precisar, e já está a caminho, um gimbal. Que é um componente com alguns servos motores, aonde eu irei conectar a minha SJ4000, né? Para fazer as filmagens, para fazer as fotografias, certo? É isso, também já está a caminho. Eu acredito que lá para o terceiro vídeo dos vídeos da montagem ele já deva estar chegando. Acredito que é só, pessoal. Acredito que é só, né? Também tem um GPS aqui, eu esqueci de mostrar, certo? Juntamente com o ganchinho dele, que vai ficar a haste dele. Mas eu acredito que são só esses os componentes por enquanto, certo? Se for preciso adicionar mais alguma coisa, né? Eu deixarei vocês atualizados, tudo bem? Tentarei colocar todos os links desses produtos aí na descrição, né? Para que vocês adquiram. Mas a grande maioria aqui veio lá da Gearbest, que é a nossa parceira aqui. Praticamente foi a Gearbest que bancou todo esse drone, certo? Então, a maioria dos links são lá na Gearbest. Lá você encontra tudo se você quer montar o drone, beleza? Eu vou disponibilizar aí na descrição, vocês deem uma olhada, certo? Que lá vai estar certinho os links, os valores, tudo certinho para que vocês... Logo após esse vídeo, eu vou estar dando início à montagem. Vou fazer o vídeo de preparação dos ESCs, porque eu vou ter que soldar esses componentes... Aqui ó, vou ter que soldar na ponta de cada ESC desse aqui ó, esse conector, né? Para casar com esse outro, para casar com esse outro, que esse outro aqui vai no motor, certo? Porque tem alguns motores que já vem soldado, esses conectores, mas os meus não vieram. Então, eu terei que fazer a solda, certo? Aí eu vou fazer essa solda aqui ó, para que os dois sejam conectados, beleza? Aí eu vou mostrar para vocês o passo a passo aí, como é que a gente faz para fazer essa solda. Então, por enquanto é só e vamos ver como é que ele vai ficar, certo pessoal? Então, um forte abraço, tchau e até o próximo vídeo. Fui! Obrigado pela atenção! Fui!